Fala gente, tudo bem? Vamos estar falando um pouquinho de anotações no Google Analytics, né? Eu vejo que muito poucas pessoas usam e é um recurso super bacana para usar no Google Analytics, principalmente quando você está fazendo análise de dados e de dados anteriores, né? Às vezes você tem algumas variações aí e você não consegue identificar rapidamente o motivo. E com as anotações você tem uma ajuda muito boa, facilita muito o dia a dia, tá? Então sempre que você puder, tente usar as anotações do Google Analytics. A gente vai ver agora como fazer. Então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro exemplo, né? Já tenho um exemplo pronto aqui para vocês. Essa conta a gente pode ver que teve um volume de tráfego muito legal e do nada caiu e depois voltou a subir, né? E nesse caso, quem está gerenciando a conta acabou fazendo umas anotações. E você pode identificar as anotações aqui, ó. Tem um símbolozinho de anotação no gráfico mesmo, dá para ver? É bem pequenininho aqui, mas é visível, né? Mas o mais importante que é, se você clicar nessa setinha aqui para baixo, você vai ter as informações das anotações, tá? Assim como se você clicar no próprio, na própria caixinha da anotação aqui no gráfico, ele acaba dando um highlight aqui, deixa em amarelinho qual que é a anotação. Se eu clicar no outro, ele vai morrer. E por que isso é importante, ó? Nesse caso, eu vi que teve uma puta queda, a gente não sabe o que foi, né? E como você tem uma anotação aqui, ó, fica fácil. Você vê, ó, problema identificado nas páginas AMP. E aí, ó, você repara que o tráfego começou a subir, ó, no dia seguinte que você colocou, ó, problema corrigido nas páginas AMP. Então você sabe que essa queda de tráfego foi com certeza algum problema relacionado às páginas AMP. Aqui talvez você tenha pouca descrição, possa ter um pouco mais de descrição até colocando. Qual que foi o problema? Será que o código analítico saiu dessas páginas? Ou essas páginas estavam retornando o código de erro? Isso acontece de vez em quando. Mas o mais importante é você ter a informação. E aí você consegue ter uma tomada de decisão rápida, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa conta de exemplo também, uma conta de teste que a gente tem, que é muito bacana. Então vamos ver como fazer as anotações, né? O primeiro passo pra fazer a anotação é você clicar aqui com a setinha pra baixo, né? E você tem que criar nova anotação, ó. Cliquei aqui, ele automaticamente já coloca na data atual. Repara que até tem um marcadorzinho aqui, né? E aí você pode colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, nova anotação, ok? E aí você tem algumas opções. Então, primeiro, você pode mudar a data. Então você não precisa colocar só no dia, né? Vamos supor que eu queira colocar alguma coisa que aconteceu, sei lá, no dia 25 da semana passada. Legal! Já coloquei aqui, ajustei a data, ó. Tá até já exibindo aqui também no gráfico. Segundo ponto é que você pode deixar ela com estrela ou sem estrela marcando aqui, tá ok? E na verdade, o que vai acontecer? Você, se você tiver uma prática de colocar muitas anotações, é legal você marcar algumas com estrelinha, né? Pra você saber quais foram as principais também, né? E acho que o terceiro ponto aqui, que é super importante, é a visibilidade. Você tem como colocar compartilhado ou particular. Por padrão aqui, ele fica compartilhado. O que significa isso? Que outras pessoas que tenham acesso a essa view aqui do Analytics vão poder ver. E isso faz todo sentido, tá? Vou clicar aqui em salvar, ó. E aí ele tá aqui marcado, ó. Repara que quando eu venho aqui até com o mouse, eu clico aqui, ó. Ou aqui, ele já vai mostrar. E vai ter aqui, ó. Nossa, coloquei nova anotão, né? Vamos editar aqui, ó. Nova anotação. Ok? Salvei. Agora, você tem outras opções. Então, vamos, por exemplo, vou colocar uma nova anotação. Vou colocar aqui, sei lá, no dia 9, tá? E aí vou colocar alguma coisa como esqueci de ajustar as páginas AMP. E aí, muitas vezes, é alguma coisa que você quer... Só você quer ler, né? Você não quer que outras pessoas leiam. Então, você pode colocar como particular. Por quê? Porque aí, nesse caso, só você vai ler, ó. Já tá anotado. Lembrando que toda vez que você quiser colocar uma anotação com highlight, né? Pra você perceber, principalmente quando tem muita, basta você colocar aqui, ó, com a estrelinha. Por que que é bom isso? Porque você pode aqui filtrar entre todas ou só as que tem com estrela, tá? É bem interessante esse recurso. E aí, vocês podem estar perguntando, ah, mas que tipo de anotação eu vou colocar aqui? Quanto mais, melhor, na verdade, né? Então, acho que tem várias anotações que podem ser colocadas. Então, você pode colocar até envio de e-mail marketing. Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Envio, e-mail, marketing, promoção. Um, dois, três, né? Então, você coloca. Por quê? Porque aí você consegue visualizar se teve um aumento no tráfego ou não relacionado com aquilo. Talvez uma informação mais interessante, inclusive, aí, né? Problemas no servidor. Então, vamos supor que o seu site teve alguns problemas aí no servidor. É super bacana colocar esse tipo de coisa. Porque aí você sabe que você teve uma queda que foi correlacionada com isso, né? Imagina que você também faça um trabalho com uma influenciadora, né? Então, também é legal. A gente vai colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Dia 28. Sei lá. Vou colocar aqui, ó. Instagram com influenciadora X, né? Vamos colocar aqui, ó. E a gente vai colocando a maior quantidade possível de informação. Não só a parte técnica, ou seja, problemas do servidor, mas também opções de marketing. Ou seja, você fez uma campanha nova, você tem uma publicidade nova, colocou um outdoor na rua. Não importa o que você tenha feito. Quanto mais informação você colocar aqui, mais informação você vai ter acesso para fazer essa análise de dados. Agora, uma dica que eu dou, que é super importante. Qual que é? Você pode não querer colocar, talvez, algumas ações de marketing aqui. Eu acho super legal colocar. Mas, com certeza, se você tiver mudança em layout, coloque, tá? Porque, quer ver? Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ajuste. Ajuste layout responsivo. Ok? Sempre que você tiver um ajuste de layout, ou você trocou o servidor, qualquer coisa que pode influenciar em layout e também em velocidade, coloque a informação. Porque essa informação vai te ajudar a qualquer tipo de análise. Então, aqui a gente está vendo o gráfico de usuários, né? Mas vamos supor que você entra aqui em rejeição, né? Isso é uma informação super importante. Porque você pode trocar quais são os dados que você vai ver no gráfico. E aí, com esses dados e as anotações, você consegue visualizar. Você pode trocar, por exemplo, colocar a taxa de conversão, né? A taxa de conversão, inclusive, do comércio eletrônico, a quantidade de transações, etc. Ou a taxa própria de rejeição. Então, por exemplo, você fez uma mudança no layout. Você está anotando aqui que foi no dia 26. E aí, você descobriu que a taxa de rejeição aumentou. Que coincidente, gente, eu chutei, mas deu certo aqui. Mas você descobriu que a taxa de rejeição aumentou. Você já sabe que pode ter a ver com a mudança que você fez no layout. E essa mudança não foi muito bem aceita pelo público. Aí você começa, inclusive, a estudar e aprofundar as informações aqui para conseguir ter certeza. Tá bom? É isso aí, gente.